iPad 10 e iPad Air 5, dois modelos aparentemente iguais, mas que por dentro trazem uma diferença crucial. O Air 5 é bem mais poderoso que o 10, os dois nem se comparam nesse quesito. Mas não é só na velocidade que o iPad vive, será que você precisa mesmo do iPad mais potente que existe? Por isso a gente não vai discutir hoje quem é o melhor ou pior. Nosso objetivo então é te ajudar a decidir se o investimento extra no iPad Air 5 vale a pena para sua rotina ou se o iPad 10 já será o suficiente. E se você se interessar por um dos dois, vamos deixar os links lá na descrição e comprando por eles você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Também tem o link do nosso comparador EscolhaSegura que te ajuda a comparar preços, criar alertas e testar cupons para você sempre economizar nas compras online. Sabendo disso, roda a vinheta e bora para o comparativo. De cara nós podemos notar que a Apple economizou no projeto do iPad da décima geração, assim como ela fez no design do Air e vários outros, onde todos estão com a mesma cara do iPad Pro de 11 polegadas. Mesmo corpo em metal, laterais e traseiras retas e um acabamento fosco premium, mas bastante colorido para atrair aí o público jovem. Eles têm diferenças de dimensões entre si, uns dois milímetros mais ou menos, o que é quase imperceptível ao uso, mas que já impede o aproveitamento das capas entre os dois. Mas o que mais diferencia o iPad Air do iPad 10, assim que você coloca o olho na traseira deles, é o conector para capa teclado, que foi parar na borda do modelo da décima geração. Falta também a área de conexão da caneta, que no iPad Air fica na lateral. Ele é compatível com a caneta da segunda geração, já com carregamento sem fio. A única conexão então no modelo mais recente é o USB tradicional, sendo necessário um adaptador do Lightning para o tipo C, se você quiser usar essa entrada. Na tela também temos alguns diferenciais, mas é mais uma questão de construção e não de qualidade. Na verdade tem sim uma interferência da qualidade, mas a maior parte do público nem vai notar. Ambos trazem 10,9 polegadas, com a mesma resolução de 1640x2360, assim como a taxa de quadros em 60 Hz. O que muda é o aproveitamento da tela do modelo base, que é de 80,5%, enquanto o Air de quinta geração tem o aproveitamento de 81,3%. Esses milímetros aí são para ajudar a esconder a tela do iPad 10, que é descolada do vidro, por isso ele traz as bordas mais largas. O modelo intermediário tem uma peça única, que une vidro e display IPS LCD, o que ajuda ele a ser 0,9 milímetros mais magrinho. Isso mesmo, o iPad da décima geração cresceu 1 milímetro para o lado e 1 milímetro na profundidade, para se adequar a essa necessidade. Mas por que isso? Bom, isso acontece por dois motivos. A Apple não quis rearranjar a posição do carregador sem fio da caneta no tablet, ao mesmo tempo que decidiu reposicionar a lente frontal para videochamadas, aqui para a lateral. Além da conexão Bluetooth, a Apple Payson funciona via rádio, que conecta esse sinal para o uso dos tablets em modo avião, nas escolas e nas faculdades. Como essa caneta foi projetada para ser usada com os modelos antigos, a laminação da tela precisou se manter como os modelos antigos. Mas também foi uma forma da empresa continuar economizando em projetos e ganhando dinheiro de uma forma mais fácil. O que incomoda é na hora de usar a caneta, ou mesmo a usar o tablet em lugares bastante iluminados, pois eu consegui perceber a sombra feita por esse milímetro de distância entre o vídeo e o painel IPS. Coisa que não acontece ao usar o iPad Air 5. Agora, antes de continuar, vocês sabiam que a maioria das pessoas que passam por aqui ainda não estão inscritas? Se você é um desses e você está gostando do conteúdo, é só apertar no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever, já aperta o sininho aí para você não perder nenhuma novidade e deixa eu voltar aqui para o nosso comparativo. Mas como eu sugeri lá no começo, uma diferença muito relevante é no processador. Enquanto o Apple iPad 10 vem com o chip A14 Bionic, o modelo Air de 5ª geração traz o Apple Silicon M1. Continuando com as especificações, a memória RAM do modelo com o A14 é de 4GB, enquanto o modelo M1 tem o dobro, 8GB. Só isso já dá uma diferença no tipo de software que você consegue usar com cada um, mas tem outras diferenças que vão além dessa básica. O A14 Bionic tem 6 núcleos de CPU e 4 núcleos de GPU, já o M1 tem 8 núcleos de CPU contra, mais uma vez, o dobro de núcleos de GPU. Isso já coloca o iPad Air 5 na frente para quem pensa em pegar esse cara para editar vídeos, por exemplo, pois com o poder de processamento que ele traz, ele vai ser mais eficiente para renderizar os vídeos. Outra vantagem é para a galera gamer, já que aqui no M1 teremos mais fôlego por muito mais tempo. Eu já comecei a sentir alguns leves engasgos nos jogos no iPad 10, o que é um reflexo aí do chip com mais de 2 anos de vida. Por outro lado, se você quer um tablet para uso do cotidiano, que só vai ser usado para coisas mais pesadas de vez em quando, o coloridinho aqui básico já vai ser suficiente para você. Porém, um uso que o Clayton quer dar para o iPad 4 dele, mas não vai poder, é o de conexões com telas externas. E como o iPad da décima geração tem o mesmo hardware, ele também fica de fora. A Apple dizia que isso era uma questão de compatibilidade com a RAM Swap, mas depois voltou atrás e incluiu alguns modelos que não são compatíveis. Até mesmo a versão de 64 GB do RM1 não é compatível com o recurso Swap, mas traz no iPadOS 16.2 compatibilidade com tela externa até 6K e Stage Manager. Assim, o modelo lançado em outubro já chega ao mercado defasado em recursos, apesar de ser bastante potente e conseguir executar inúmeras tarefas de formas mais satisfatórias. Já em questão de bateria, os dois tablets têm o mesmo tanque, gastam praticamente a mesma quantidade em jogos e nos aplicativos como no YouTube e no Safari. Até o tempo de recarga dos dois está próximo, 2 horas e 20 minutos. A diferença é que o R5 pode acabar consumindo mais bateria à medida que você usa os recursos extras que o iPad 10 não tem. Dessa forma, conectá-lo no monitor externo e carregar a caneta por indução vão exigir mais do tanque do dispositivo com o M1. Eu não vou me estender muito por aqui, pois essa parte dos dois está bem detalhada lá no review individual. Pode passar por lá depois desse vídeo aqui. Mas o resumo é que realmente não tem uma diferença tão grande assim. Agora, o que eu quero falar com vocês é sobre a usabilidade no dia a dia. Afinal, comparar as especificações é fácil. O que dá um nó na cabeça é identificar onde cada um pode se ajustar no seu uso aí do cotidiano. Começando pelo modelo mais básico, o iPad 10 é um modelo voltado para os estudantes, com a proposta de ser o mais barato e mais acessível. Porém, isso não é verdade, já que o dispositivo está R$ 5.300 na versão de 64 GB, que para estudante talvez seja muito. Agora, caso você queira a versão com mais armazenamento, será que desembolsar aí de R$ 6.000 a R$ 9.000? É muita grana. Isso falando só do tablet. Para você colocar a capa folha exclusiva desse modelo, você precisa desembolsar mais R$ 2.600, fora os R$ 1.135 da caneta e mais R$ 99 do adaptador. Isso é algo que dá um nó na minha cabeça, pois ao comprar somente a caneta no site da maçã, o site já disse que o conteúdo da embalagem vem com o bendito adaptador. Com isso, então, você vai ter que gastar um total de R$ 9.100, na verdade, um pouquinho mais. Isso já é mais caro que um MacBook Air M1, olha só. E se você achou muito, deixa eu te falar agora do modelo Air. Ele até pode ter uma utilidade a mais aí para a galera que deseja editar vídeos, com o LumaFusion, por exemplo, ou com o Premiere, mas ele não vai tão bem. E ele também é uma boa para quem quer estudar ou trabalhar escrevendo, assim como a gente aqui no canal. Conectar o tablet em um monitor, abrir várias janelas e ficar alternando entre elas é muito mais eficiente por aqui do que só ficar dividindo um display de 11 polegadas e espelhar ele numa tela com formato 4x3. Porém, para ter essas regalias aí, é necessário pagar para a maçã R$ 7.000, na versão com 64 GB de ROM. A versão que recomendamos você comprar é de 256, pois assim vai ser mais fácil tirar mais proveito do M1, porém ele sai R$ 2.000 a mais. A Apple Pencil da segunda geração está R$ 1.515, além dos R$ 1.802 do Smart Keyboard Folio. E eu nem vou falar aqui do Magic Keyboard, já que ele só faz sentido para quem quer usar o tablet como notebook o tempo todo. Com isso, o modelo intermediário sai R$ 10.316. Sério, Apple, olha, o MacBook Air com M2 já pode ser encontrado por R$ 8.300, o que daria muito mais versatilidade para quem quer estudar, jogar, programar e trabalhar a condição de vídeos e fotos. Os modelos novos do iPad só farão sentido para a galera que precisa muito da mobilidade e não querem carregar o notebook na bolsa. Nós mesmos temos enfrentado alguns problemas ao usar o Notion no iPadOS, já que o assento agudo e a sincronização não estão funcionando no teclado físico. O Notion é um exemplo, mas temos outros, como a gravação dos podcasts, que precisa mudar todo o workflow para encaixar aqui no iPad. Agora, para quem decidiu que vai comprar o iPad e só precisa saber qual é o melhor hoje, sem dúvida eu indico direto o M1. Ele é mais caro, mas será útil por mais tempo, uma vez que o décimo iPad nada já chega aqui defasado. Mas e agora para vocês, qual seria o melhor iPad? Me conte aqui nos comentários e aproveita para deixar um like se gostou e compartilha com seus amigos que estão atrás de um tablet para chamar de seu. Não esquece de usar os links na descrição caso tenham decidido comprar um deles e com isso eu fico por aqui. Até a próxima!